O dia lindo que tá hoje, festou com SD... SD... Ah, deixa isso pra lá, o que importa é que hoje eu não tenho ninguém pra me incomodar, eu vou passar o final de semana na piscina, vou passar aqui relaxando, vai ser o melhor final de semana do mundo, e os passadinhos ainda cantando, ai, agora é só relaxar. Cuidado pra não se machucar, você vai ficar lá na Dudinha, pra mamãe aproveitar o final de semana, mamãe, na Dudinha, você vai na Dudinha, e eu quero ir na Dudinha, isso bebê, vamos, bem comportadinha na Dudinha, vai ficar bem bonitinha, comportada, vamos andando, cuidado, não pisa na grama não, vem por aqui ó, vem, aí, vem, você gosta de lá na Dudinha? Sim, a Dudinha é legal, a mamãe já preparou toda a mamadeira aqui pra você, todos os outros trechos, e a Dudinha vai tratar você como um bebê rainha, 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 vamos chegar no ar, vem, cuidado bebê, cuidado, nossa, mas que bebê bonitinho da mamãe, que coisa mais linda, eu vou sentir saudade, eu também, a mamãe vai sentir saudade, mas a mamãe vai curtir um pouquinho, que eu tô merecendo também, né? Ah, não, não é possível que ela vai trazer de novo esse bebê pra eu cuidar, ai, todo final de semana é a mesma coisa, eu vou fingir que eu nem tô aqui mais Deve dar, deve dar pra ganhar papai, deve dar pra ganhar papai, tá chegando na Dudinha, estamos chegando na Dudinha, vamos chegar na Dudinha, 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 cadê a Dudinha? Cadê a Dudinha? Cadê a Dudinha? Nossa, descansando na sexta-feira, né? Tava descansando, eu vou ficar o final de semana na piscina Nossa, jura? Oi Jura se você vai ficar na piscina? Sim, juro Poxa, eu precisava, assim, de um favor muito, 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 assim, eu acho que, nossa, se você não puder negar esse favor pra mim, eu vou ficar muito feliz Claro, pode falar Eu precisava que você cuidasse da bebê esse final de semana, sabe o que que é? Surgiu um compromisso, assim, ó, inadiável, eu não tenho como adiar esse compromisso, sabe? E, tipo assim, eu, se você puder ficar com ela, eu vou te agradecer Fica, aham, fica O que? Você fica, ai, você tá vendo, o bebê a Dudinha é um amor, é um amor Olha aqui, aqui, tá aqui a lista de cuidados do bebê Meu Deus, tudo isso? Não, isso aí é o básico, e tá aqui a mochilinha com os apetrechos dela, tá? Mochilinha Tá bom, então Duda, olha, você é um amor, você é um amor, bebê fica comportada, mas ela não é linda a cara da mamãe, dá uma olhada na cara da mamãe É linda, é linda, é linda É muito bonita mesmo, né? Linda Bebê, fica comportada, o bebê deixa a Dudinha, tá? Que a mamãe agora vai pra festa Ô, pra festa não, a mamãe vai pro compromisso, tá bom? Então tá, tchau, fica com Deus Oi, Dudinha Lá se vai o meu final de semana Dudinha Oi Ai, não pode morder, não pode, não É, agora eu vou ter que fazer todas essas regras com você Meu Deus, mas é muita coisa Eu vou ter que brincar ainda com você Tá, tá, calma aí, a gente vai ter que brincar O que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar de cuidar de bebê Ah não, mentira que você gosta de brincar disso Sim, e você vai ser meu bebê Você pode fazer assim, ó, você deitar na cama bem quietinha E eu fico aqui na piscina brincando Não Por que não? Piscina Piscina de jeito nenhum, você é criança Você não pode ir na piscina sozinha Eu quero piscina Não Vamos fazer Não pode, você pode se afogar na piscina Não, eu quero piscina Calma, calma, vamos ir pra dentro que a gente brinca e faz todas essas regras aqui Que tem pra fazer Meu Deus, quanta regra Brincar de bebê Tá bom, vamos lá pra dentro pra gente brincar então Você vai ser meu bebêzinho Tá bom Aqui tem tudo que a sua mãe deixou aqui pra gente usar, né Vou lá então Vamos lá Vem bebê Dá a mão, bebê Ai, mas me fala, hein O que que a sua mãe fica fazendo? Porque todo final de semana eu tenho que cuidar de você Ela é ticha e que festa Festa? Ela falou que tinha um compromisso Ai, agora já sei, né Vamos lá pra dentro pra gente brincar e fazer todas essas regras Vamos cuidar de você, né Ela tem que ir pra festa em vez de cuidar de você E eu que tenho que cuidar aí É que ela trabalha muito Ah, ela trabalha, aham Ela foi trabalhar agora ou foi pra festa? Festa Viu, né Vamos entrar aí Entrar? Ai, mas agora eu que tenho que cuidar do bebê das pessoas Mas que chato Eu ia aproveitar o dia na piscina e olha o tamanho da sua vida Sentar no sofá Só um minutinho, bebê Deixa eu tentar entender aí Não, eu não quero sentar no sofá Calma, bebê Meu Deus, o que que é isso? Eu vou ter que fazer tudo por você ainda Trocar sua fralda Trocar a fralda Mas olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer pra você Olha tudo isso Vai brincar Vai, vai, vai Vai, vai Mamãe até chato Ai, que chato Mas olha isso Brincar com o bebê Alimentar o bebê Trocar a fralda Dar a chupita Não, não, não Não pode Sai daí É perigoso Não pode ir assim pra mim brincar É, mas brincar Não vai brincar por isso Não vai brincar de outra coisa Nossa Mofada Ah não Não creio que isso tá acontecendo Não faz isso A minha mofada Isso pode machucar seu dente também Não pode Eu quero a mofada Não pode Vai brincar de outra coisa Não é pra fazer coisa perigosa Ai meu Deus Mas ela só faz coisa que não Ah não Não, não, não Já chega Vamos lá Que agora é a hora do seu mamar Vem, vem, vem Meu Deus Mas o que que você comeu hoje Ai meu Deus Eu não vou conseguir Te morrer nesse sofá Ai que bom Agora eu vou te dar a mamar Tá bom? Deixa eu pegar ali a mochila Ela é chata O que que eu sou? Linha, maravilhosa Acho bom, hein Aqui, agora eu vou te dar a mamar Ai, tomara que eu consiga Aqui a mamadeira E o leite Eu vou fazer o seu leitinho Tá? Já volto Fica aí bem quietinha Aham Quem é a bebezinha mais fofa aqui Ganhou o leitinho Tá É meu Nossa É meu mamar Não é seu Ué, na lista tá escrito Que eu tenho que te alimentar Mas tá, já que você já sabe se alimentar Toma tudo Que depois a gente vai ter que fazer A próxima coisa da lista Que é a pior de todas Não quero mais Mas você tem que tomar tudo Pra ficar fortinha Não, não quero Não, toma tudo Pra ficar bem fortinha Pra você brincar muito hoje Hoje você vai brincar muito, tá? Isso, toma tudo Tudinho Agora dá a mamadeira Não Dá a mamadeirinha Olha só o que é agora Chupetinha Não, eu não quero Abre o botão Não Abre o botão Não Aê, isso aí Que linda Olha que chupetinha Ah não Chupa chupetinha Por favor, ó Chupa chupetinha Agora é a hora da chupetinha Isso, fica com a chupetinha Isso Muito bem Olha que menina mais linda Com portada Amei, hein Nossa Agora eu não preciso nem olhar a lista Eu já sei que agora é hora de trocar a fralda Nossa Meu Deus Eu vou pegar aqui a fralda Nossa Mas que cheiro ruim Meu Deus Agora chegou a hora de passar o toquinho Vamos lá, né Prontinho Cheirosinha Ah não Ah não, 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 não Fez se pum Amigo que é amigo Dá like e compartilha Foi assim que eu comecei A minha história aqui nessa telinha Amigo que é amigo Tchau